Você é veterinário? Você é estudante de medicina veterinária? Ou você ainda está só pensando qual curso que vai fazer? Então calma, esse vídeo foi feito pra você. Pra quem não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e me formei em 2015. Desde então, eu atuo na medicina veterinária. Desde que eu pude ter a possibilidade de fazer medicina veterinária, todas as pessoas me voltam a falar Olha, você vai trabalhar muito e vai ganhar nada, vai ser pobre pra sempre. Você se identifica? Então já deixa seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal pra você receber tudo que eu posto aqui e também pra eu saber o estilo de vídeo que vocês gostam. Porque aí eu consigo postar mais vídeos nesse estilo. Bom, como eu estava dizendo, todo mundo começou a falar sobre as questões financeiras que envolviam a profissão e todas elas eram muito desanimadoras. E o meu pensamento era exatamente como provavelmente o seu, que está pensando aí agora e como também a todas as pessoas que me questionam sobre salário, esse tipo de coisa da medicina veterinária que é, ah não, vou fazer por amor, porque quando você trabalha no que gosta, no dinheiro, é consequência. A gente não tem muito o que se importar com grana, né? Bom, se você pensa isso, saiba que eu também pensava exatamente assim quando eu comecei a cursar medicina veterinária. Mas depois que a gente tem todo aquele trabalho estudando, a gente se forma e vai pra vida real, né? Que é trabalhar, conseguir o próprio dinheiro, conseguir o próprio sustento, a gente acaba pensando sim que a medicina veterinária é uma profissão muito desvalorizada aqui no Brasil. Quer dizer, no início, bem no início, você vai ficar super feliz, vai ficar felizão de ganhar qualquer centavo trabalhando na sua profissão e ganhando o seu próprio dinheirinho. Mas depois vai ter sim, às vezes você vai pensar, poxa, eu tô me sacrificando tanto pra ganhar isso. Muitas vezes eu tô recebendo menos ou equivalente ao que a tosadora do meu pet shop recebe. Gente, quer deixar bem claro, não desvelhecendo a profissão, obviamente. Pra mim, inclusive, o tosador também tem uma profissão muito desvalorizada, muito ingrata, né? É uma profissão muito difícil, você tem que lidar muito com barulho, com cachorro, com paciência, etc. Então, é sim, realmente, uma profissão muito desvalorizada. Mas o que eu quero dizer é, o tosador não investiu o quanto eu investi pra ganhar aquele tanto. O tosador não precisou estudar o tanto que eu estudei pra conseguir ganhar aquele tanto. É isso que eu tô querendo dizer. O ponto é, você se forma, um monte de gente vai te oferecer plantão de 12 horas pra você ganhar, tipo, 120 reais. No início você vai achar o máximo, yes, tô indo, mas depois você vai falar assim, poxa, 12 horas pra ganhar 120 reais seria, tipo, 10 reais por hora. Até a faxineira que eu contrato pra limpar meu apartamento tem a hora mais valorizada que a minha. Também, de novo, não é desvalorizando a profissão. Mas você concorda comigo que uma faxineira pode falar assim, hum, eu quero ser faxineira. E amanhã ela já começar a trabalhar? Então, a gente, se falar, hum, eu quero ser veterinário, você tem que passar 5 longos anos estudando e investindo na profissão. Porque se você estuda de particular, nem se fala, né, de faculdade particular. Agora, se você estuda em faculdade federal, pelo menos um curso ou outro. E se manter durante todo esse tempo, você tem que ter grana pra isso. Ou seja, é um investimento de tempo, é um investimento de grana sim. Cara, e olha a responsabilidade. Cuidar de um animal, que hoje em dia não é só um animal, é o bebezinho da família. Salvar uma vida, fazer análises importantes pra saúde pública. Então, é sim uma profissão muito importante. Agora, o grande cheio da questão é que os próprios profissionais vão se valorizar. Você sempre vai achar mais barato. Você fala, nossa, minha consulta tá barata. Pode ter certeza que você acha uma mais barata. Nossa, minha consulta tá barata. Pode ter certeza que você vai achar uma mais barata. Sempre tem alguém que topa se prostituir por algum motivo. Seja ele, ah, eu não quero perder meu cliente, ah, eu fulano faz destanto, eu vou abaixar meu preço. Então, sempre tem alguém que topa se prostituir na profissão. Além do que, tem muito profissional se formando hoje em dia, né gente? Tem muita profissional de medicina veterinária. E hoje, provavelmente hoje, agora, no momento que você tá assistindo esse vídeo, alguém se formou médico veterinário aqui no Brasil. É tão gritante essas diferenças que aqui em BH, gente, BH, capital, cidade grande, de, pois é, BH, você encontra consulta veterinária a 200 reais. É, mas você também encontra a 40 reais. Você encontra uma castração de fêmea por 1.500 reais. Mas você também encontra por 180 reais. Você tá entendendo qual que é a diferença? Se todo mundo padronizasse, se todo mundo fizesse um valor padrão, isso é tão mais fácil. Tão mais fácil, mas não. Sempre tem alguém que topa fazer por menos. E você pode ter certeza que se uma clínica cobra 180 reais, você vai achar uma que cobra 150. Simples assim. A profissão tá prostituída, a profissão tá desvalorizada. E a gente, nós, veterinários, estamos acostumados a ganhar pouco. Estão acostumados que até mesmo eu, eu que tô fazendo esse vídeo, reclamando desse tipo de coisa, esses dias me peguei felizona, porque eu fiz um procedimento de lucro, né? Tirando todos os gastos que eu tive com anestesia, com anestesista, com material que foi utilizado, eu tirei, tipo, 300 reais. Eu pensei, yes, uhul, 300 reais a mais na minha conta. Mas depois eu pensei assim, pera, calma. 300 reais pra me arriscar, 300 reais no procedimento demorado, 300 reais no procedimento, sabe, cansativo, um procedimento super arriscado. E no meio de ser humano? Supostamente no meio de ser humano, mesmo o procedimento que eu tive, lógico que teria um custinho pouco a mais, mas não tão a mais, porque as coisas, o preço de custo das coisas, muitas coisas a gente usa humano, né? Tem muita gente que não sabe disso, mas muita coisa a gente usa humano. Então, o preço de custo das coisas é o mesmo. Mas se eu fosse da área humana, provavelmente o mesmo procedimento no humano teria me dado, tipo, 4 mil reais de lucro. E eu tava achando, no máximo, 300 reais a mais na minha conta bancária. Pra você ver como a gente tá acostumado a ganhar pouco. Olha, esse vídeo foi bem rapidinho. O intuito desse vídeo não é fazer você, que tá aí pensando no que você quer fazer. Se você quer muito fazer medicina veterinária, desistir de medicina veterinária, lógico que não, longe de mim. Mas eu só quero que você entre na profissão sabendo que amor não paga conta e sabendo que a profissão é desonorizada sim. Você vai encontrar muita coisa que vai te deixar muito nervoso durante a sua carreira, porque o povo se prostitui mesmo. Você sempre acha mais barato mesmo. E, por isso, os donos que vão trazer até você, eles vão questionar muito o seu valor. Eu tô fazendo esse vídeo, o principal intuito disso é o seguinte, eu recebo muita, muita pergunta desse estilo de parte financeira. Eu posso trazer mais vídeos desse estilo, mas, principalmente, o meu outro canal, que é o Adetoriedades, que eu, inclusive, parei de falar de veterinário lá, e trouxe todo o conteúdo de veterinário pra cá, porque era um plano animal, o pessoal costumava comentar nos vídeos, ah, não, não interessa o salário pra mim, o que interessa é o amor que eu tenho pelos animais. Não é, realmente, quando você é estudante, tá de boa, mas depois você vira profissional, depois que começam as desvalorizações, assim, extremas, aí você fala, não, realmente, é tenso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou desse estilo de vídeo, desse estilo de tema, clica no joinha pra mim, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Deixa nos comentários qual o outro assunto que você quer saber sobre a profissão de médico veterinário. Pode deixar aqui que eu vou tentar responder. Quem sabe o próximo assunto não é o que você escolheu, tá? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.